E aí nós temos aqui, André, quanto mais caro vai ficar? Quanto mais caro vai ficar? Eu tomei a liberdade de roubar aqui o vídeo do Josué Aragão. Um abraço, Josué. E ele fez o cálculo, que ele tá fazendo. Vamos ver quanto é que vai ser esse cálculo. André, é só 20%. André, o que é 20%, André? 20% de 15% que é 8%. Pô, a Dilma já... Nem a Dilma sabe fazer cálculo de porcentagem. Mas ele não fosse nem de casa. Que é um orangotango. Que é um imbecil. Que é um ser humano imbecilizado. Vamos ver o cálculo aqui rapidão. Vamos ver o cálculo rapidão. Se você comprar um produto de 200 reais no AliExpress, mais o frete. Vamos supor que o frete seja 40 reais. Então, você tem aqui um produto de 200 reais, mais 40 reais. Dá aqui 240 reais. Ou seja, abaixo de 50 dólares. Então, aqui você paga apenas o ICMS. Não paga o imposto de importação ainda. Então, você vai pagar 17%. Só que a conta, meu amigo, não é essa daqui. Mais 17%. Não é essa a conta aqui. Porque senão, você pagaria aqui 280 reais. E tá tudo certo. Ou seja, 40 reais aqui de imposto. 40 reais e 80 centavos de imposto. Mas a conta não é essa. Você vai entender que conta que é. Vamos lá. Vamos zerar aqui. 240 reais. Que é o produto mais o frete. Eles fazem essa conta aqui. Dividido por 0,83. Porque essa conta é calculada por dentro. E quem é de administração? Quem é de economia? Quem é de matemática? Sabe o que significa isso. Na realidade, 1 significa 100%. E aí, os 17 seria a diferença até chegar no 1. Ou seja, 83 mais 17. 1 significa 100%. Essa aqui é o cálculo. Então, a gente tá colocando a diferença pra 100%. Sabe como é que é o cálculo? O cálculo é assim. Quando o cálculo é pra dar benefício pro povo, ele é calculado por fora. Quando o cálculo é pra estuprar o povo, aí ele é por dentro. É a matemática freestyle. Quanto que é 2 mais 2? Às vezes é 5. Porque a matemática do governo é diferente da matemática do mundo real. 100%, que seria 17%. Mas olha só, não era 280 reais e 40 centavos? Com esse cálculo aqui, não é isso não, cara. Você vai pagar isso aqui, ó. Já roubaram mais 9 bilhões. 289 reais e 15 centavos. Menos uns 240 reais. Você tá pagando aqui, ó. 49 reais e 15 centavos de imposto. Mas isso é justo. Uma compra de um produto de 200 reais, mais um frete de 40 reais. Por quê? Porque o imposto também vai em cima do frete. Você tá achando que o negócio é fácil? Não, cara. O negócio aqui é sinistro. Mas... Agora, vamos ver como é que fica isso após a implementação dessa nova regra que entra um imposto de 20%. O mesmo cálculo do mesmo produto, de 200 reais, mais 40 reais de frete. A mesma coisa. Vamos lá. Só que agora com esse imposto de importação. Vai aí, José. Larga pra nós. Então, vamos lá. 200 reais do produto, mais 40 reais do frete. Tá. 240 reais. E aí, vai entrar o imposto de importação, que é 20%. Nesse caso aqui, não é calculado por dentro. É mais 20%. É só 20. Então, mais 20%. Acho justo. Agora, a gente tem aqui, ó. 288 reais, que é a base pra aplicar o ICMS. Qual é o ICMS, hein? Você já sabe que é 17%. Dividido por 0,83. Então, uma compra de um produto de 200 reais, mais 40 reais de frete. Você vai pagar 346,98 reais. Justo, é justo. Menos os 240. Vamos ver quanto é que a gente tá pagando aqui de imposto nessa brincadeirinha. 106 reais. Porque 20% de 240 é 100 reais. É só 20%, André. É só 20%. E 98 centavos. Um produto de 200 reais. É, somente. Mais 40 reais de frete. Você vai pagar aqui, ó. 106 reais e 98 centavos, meu amigo. Não é brincadeira esse nosso país. Josué, um beijo. Cara, assim, ó. Vamos lá. Nós temos que entender. Nós temos que entender que o amor custa caro. Nós temos que entender que o amor custa caro. Nós temos que entender que... E nós temos um outro problema. Porque hoje... Deixa eu anotar aqui pra vocês. Hoje, o ICMS que eles estão cobrando... O ICMS que eles estão cobrando hoje é 17%. Só que nós temos um problema. Sabe a tal da reforma tributária? Sabe a reforma tributária que não vai aumentar os impostos? Lembra da reforma tributária que não ia aumentar os impostos? Tem uma pegadinha aí? Hoje, o ICMS é 17%. Então, lá. É produto mais 20% do imposto mais 17% ICMS, ok? O grande problema é que com a reforma tributária, os governos estão falando que a reforma tributária vai ficar pronta somente, acho que em 2033, se não me engano, né? Eu acho que é 2033, se não me engano, a reforma tributária vai estar pronta. Até 2033, os estados que mais arrecadarem ICMS vão ter um repasse maior do IVA lá no futuro, em 2033. Então, o que os estados estão fazendo? Todo mundo que tinha 12% de ICMS na gasolina passaram a ter 17%. Todo mundo que tinha 17% passou a ser 22%. Todo mundo que tinha 21% passou a ser 25%. Todos os estados do Brasil começaram a aumentar o valor dos ICMS. Por isso que começou a aumentar o valor da gasolina, começou a aumentar o valor do frete, começou a aumentar o valor das frutas. E o ICMS que está sendo calculado agora é de 17% nas importações. Mas vai por mim. Hoje ele está 17%. E amanhã? Tu acorda e ele está 22%. Depois de amanhã ele está 25%. E aí entra uma questão que nós temos que defender a indústria nacional, não é mesmo? Nós temos que defender a indústria nacional. Você sabe o quanto afeta as vendas dentro do varejo? Você sabe o quanto afeta as vendas dentro do varejo? Essas compras do Aliexpress, Shen, Shopee? Compras internacionais pela internet representam 0,5% do varejo. 0,5% do varejo, meus queridos. Está tendo toda essa taxação. Vocês lembram que quando eles queriam taxar a Shen e a Shopee lá, os 60% que virou 92%, porque o cálculo é calculado daquele jeito ali? Lembra? Era para arrecadar até oito bilhões. O governo arrecadou os oito bilhões e deu oito bilhões de desconto nas multas da JBS. Vocês lembram disso ou não? Vocês não lembram disso? Vocês são os idiotas. Vocês são os orangotangos consanguíneos. É óbvio que vocês não vão lembrar. Era só não ter dado desconto para as empreiteiras e não precisava ter taxado o Aliexpress. E aí vem o pessoal assim, não, André, não, 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 eu não acredito nisso aí, eu não acredito nisso aí, sabe por quê? Porque o Bolsonaro também teria taxado. Bolsonaro também teria taxado as comprinhas do Aliexpress. Vocês lembram? O Paulo Guedes falou, o Paulo Guedes, aquele filho da puta, também falou. O Paulo Guedes falou, não, eu quero taxar, eu queria taxar. O que o Bolsonaro falou? Depois, no outro dia, deu um puxão de orelha no Paulo Guedes e falou aqui, ó. Não assinarei nenhuma medida provisória para taxar compras por aplicativos como Shopee, Aliexpress, etc. Como grande parte da mídia vem divulgando. A mídia estava divulgando, a gente acabou de mostrar. A gente acabou de mostrar para vocês a grande mídia falando, não, vai ser taxado sim. E ele falou, não, não vai ser taxado não. Para possíveis irregularidades nesse serviço, ou outros. A saída deve ser a fiscalização, não o aumento dos impostos. Boa tarde a todos, o Bolsonaro falou isso lá atrás. E agora tá aqui, ó. E agora tá aqui. 28 de maio de 24, foi ontem. Informo que o meu governo sempre foi contra qualquer taxação, majoração ou criação de novos impostos. E foi o que o Bolsonaro fez. Você pode não gostar do Bolsonaro, as palavras dele podem ser fodas, ele pode ter matado o teu tio de Covid, não importa. Isso aqui é um fato, filho da puta. Portanto, somos contrários a qualquer projeto que onere ainda mais o cidadão brasileiro. Já é o Bolsonaro, pronto. Eu não acredito, André, eu não acredito. Ele ia fazer a mesma coisa, ele ia. Ele ia fazer a mesma coisa, André. Cara, sempre quando acontece alguma catástrofe, acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente tem que achar algum culpado. A gente quer jogar a culpa em alguém, irmão. Eu não quero ser responsável pela minha culpa. Eu quero jogar essa culpa pra alguém. O cara se sente melhor, a gente se sente melhor. Porra, deu uma merda ali, volta e meia acontece isso, acontece alguma merda aqui em casa. Eu xingo minha esposa, ela não é culpa nem era dela. Culpa nem era dela. É natural, é do ser humano isso. É do ser humano, é normal, é natural. Entendeu? E o pessoal, não, Bolsonaro ia taxar também, ele ia taxar, porque Paulo Guedes também falou que ia taxar. Só que agora, pra matar essa charada, eu não quero mais voltar nesse assunto, porque eu já tô falando desse assunto faz dois anos, irmão. Tô cansado, tô muito cansado de falar desse assunto. Eu não quero mais falar desse assunto. Eu quero só comentar um negócio. Como que o Bolsonaro não taxou Chen, nem Shopping, nem AliExpress, nem compras acima de 50, nem abaixo de 50. O Bolsonaro não taxou, não criou uma regulamentação, não criou nada daquilo ali. E entregou lucro. Mesmo sofrendo pós-pandemia. Onde teve o maior déficit da história do Brasil. Na verdade, o segundo maior déficit, né? Porque a gente acabou de bater nesse mês, hoje mesmo, foi batido o maior déficit. Sem pandemia, sem nada no governo do Lula. Mas isso vai ficar pra depois na live. Como que Bolsonaro não taxou a Chen, a Shopping e o AliExpress? E ele entregou com valor positivo nas contas do governo. E agora a gente taxou Chen, a Shopping e o AliExpress, aumentamos DPVAT, desoneração dos combustíveis, aumentou o ICMS em tudo. E a gente está ainda negativo. Centenas de bilhões de reais negativos. Cobrando mais impostos.